Salva a capa os irmão ali no canto A cara que se for banco Oita ali que a porta é de segredo Onde está a fuga, onde está a costa Tudo bem, um monte de paz e o outro bem Aqui em cima é por tudo, tem mais de quem A minha mão e o bebê, o outro está subindo Não, não, vem Bota a cara, tenta a sorte, pato, vê Véguinha, levou aqui, vai se fuder Vai ser um total sentido, se arrependeu Vamos, 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 ae, quem sabe canta com o refrão Assim, 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 assim Tá vendo o sustante, vai falindo o meu O reto, o reto, o reto, o reto, o reto, o reto O reto, o reto, o reto, o reto, o reto Tá vendo o que o reto, o reto, o reto, o reto Que a baladeira, o inferno, confusão, desce saberá Onde é louco, já sabia O nosso ponto é louco, o reto, o reto, o reto Onde vai passar, você vai se afundar Hoje a explodir na primavera, pato O reto, o reto, o reto, o reto, o reto, o reto, o reto Não, que tem assunto, não, que tem um dedo O reto, o reto, o reto, o reto Tava quieto, cujo, irmão ali no canto O reto, o reto, o reto Namo, que morra, que só o prorante Tu tá ligado, só a KGT Tch